Como furar onda? No vídeo de hoje esse daí vai ser a missão da gente galera, matar pequenininho, matar hoje perfeito aí pra eu dar várias dicas pra vocês Vocês vão sair aí furando como um pró, porque essas dicas aí se vocês pegarem, vocês vão evoluir muito Então eu vou ficar até curiosa aí pra saber quando vocês botarem isso em prática, então vamos pra água aí pra gente botar aí mão na massa Galera, hoje eu não ia nem surfar, porque vocês sabiam que eu tô na missão enfermeira também, além da missão aqui do canal, tô na missão enfermeira com a Tati E o mar tá pequenininho, hoje o mar tá bem amigável aí pra novos amigos, que eu costumo fazer uma comparação aí do mar como se fosse uma pessoa Tem dia que ele tá revoltado, tem dia que tá de ressaca, hoje ele tá aí pra fazer novos amigos, ó Quem quiser aprender, esse aqui é o tipo de mar perfeito, com a galera pegando onda, ali o posto salva vidas Então hoje tá top aí pra aprender E com a missão aqui de hoje eu vou dar uns toques pra vocês aí de como furar onda E pra começar galera, é tipo uma mudança de chip aí na cabeça de vocês Um dos maiores problemas que as pessoas tem quando estão começando a querer aprender a pegar onda e aprender a furar É achar que a furada é uma flexão, então o que que isso tem a ver? Achar que tu vai ter que fazer uma flexão, levantar da prancha pra afundar E na verdade é o contrário, o teu corpo ele não vai se mexer, o que vai abaixar até os braços Não sei se vocês pegaram aí essa ideia Imagina, vou batalhar pra vocês vão ter um pouco mais de noção Porque se você faz essa flexão e sobe, pra depois abaixar você tá fazendo um esforço a mais E além disso, você tá perdendo tempo, né? Porque o mar, vocês já estão se ligando aí, que é questão de time Quanto mais você tem ali noção do time e pode fazer as coisas mais rápido Mais você vai ser eficiente aí pra pegar onda Então aqui ó Se você, em vez de você fazer uma flexão pra subir na prancha pra afundar A ideia aqui é você descer a prancha, né? Então, a primeira dica que eu dou aí É você não querer fazer isso com os dois braços ao mesmo tempo Afundar a prancha de uma vez Você sempre vai escolher um lado O meu lado, por exemplo, é o esquerdo Então, eu acho que é o esquerdo Agora eu pensando assim eu fiquei meio confusa É, tenho quase certeza que é o esquerdo Mas quando eu for furar aqui eu vou já saber Que é mais automatizado o meu já Então, você vai escolher um lado, um braço Que você vai ter mais facilidade pra abaixar Você vai usar esse braço pra abaixar primeiro Então, não subir na prancha pra depois furar a onda A primeira coisa E depois quando for furar a onda Baixar a prancha, né? É pegar um lado Que você vai ter mais facilidade E abaixar ele primeiro Fazer tipo um corte na água Vou mostrar pra vocês aqui agora Pera aí Estão vendo aqui Em vez de você fazer assim, ó E afundar a prancha Você vai fazer assim, ó Acho que eles pegaram aí a visão, né? Vou abaixar aqui a câmera pra fazer aqui Acho que deu pra vocês se ligarem Fazer outra vez Pra não ter perigo do erro E depois eu vou ensinar uma coisa pra vocês de timing também Que vai ser uma coisa super importante Mas vamos aqui fazer outra vez Pra vocês se ligarem Então, eu abaixei o primeiro lado esquerdo E depois o lado direito Eu vou tentar fazer Que nem a Maria das pessoas fazem Os dois ao mesmo tempo Dá, mas é um esforço muito maior Eu tô fazendo a flexão E quando você faz isso de cortar a onda Você nem tem tanto esforço muscular quanto a flexão Então, aí já fica aí Uma dica Agora, galera Outra parada Eu vou pegar uma onda Pra você não ficar com frio Pra pegar a onda Quando eu voltar da onda Eu vou dando esse outro toque Pra vocês Vamos lá Que tá tão, tá tão Hoje, ó Tá tão de boa Eu tô aqui em pé Na água E tá aqui quase Hoje era tipo um dia perfeito Pra quem quiser se aprender Mais um pequeno De boa Mandando Mandando pro site Pro fundão E divertidinho Porque até a onda Tá bem perfeitinho Ó Vamos lá pegar Uma marolinha E galera Se você faz essa flexão Pra furar Cara Nesse imagem até dá Mas numa um pouco maior Porra Tu vai ser sempre arrastado E a ideia da furada Que eu vou já também falar ali Pra vocês Explicar um pouco melhor Quando a gente vai entrando É Ou você passar um pouco Mas mais também a onda passar Porque Você tá indo de contra É um choque, né? A onda tá vindo pra você E você tá indo Contra ela Então você pode Ou esperar Pra ela passar Ou a melhor opção É Você ter velocidade Pra conseguir Furar ela Opa Furar ela Então você vai passar Até mais rápido E em determinado tipo de mar Você vai ter que fazer isso Então por isso também Que eu falo que a remada É mega importante Mas Vou já falar sobre isso Olha Olha ali Olha Passou o arco Olha 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 essa Tá mesmo Super lindo Vou pegar mais uma Ver se eu consigo fazer alguma coisa E eu vou pegar uma pra Furar O que eu tava dizendo Do Do time, né? Pra vocês ficarem aí já Com a Família É Nesse tipo de onda É até de você Tá aqui parada E E abaixar Furar E a onda passar Mas numa um pouco maior Que a onda tem muito mais pressão Você vem com velocidade Vai remando Contra a onda Com velocidade E consegue abaixar Como tem muito volume de água Você vai passar muito mais rápido E ela E se você tá fazendo Uma força também contra Ela vai ser mais difícil Ela te pegar Então É A remada É importante E uma remada Que eu indico pra furar onda É remar com os dois braços Você pode remar assim Que é a remada que A galera tá aprendendo Geralmente rema Que é Pé de pata Pé de pata Sempre na água E um braço puxando Né Em paz aqui Eu não tô Eu não vou conseguir Porque eu tô segurando a câmera Mas É Um braço na prancha O braço da frente Ele nunca deixa o bico subir Ele sempre fica Botando o bico pra baixo Porque isso vai te dar Vai fazer com que você É Que a água não te freie Né Quando você tá com a prancha assim Você tá indo Mas você tá meio que freando Assim você vai mais rápido Se você tiver esse teste Remar assim E assim Já faz a diferença grande Então Quando forem Remar contra a onda É remar empurrando O bico Na uso da prancha pra baixo E aqui um detalhe Importante Você vai falar Não, não, não faço Mas presta atenção Quando for se faço A maioria da galera Que tá aprendendo Tem uma tendência De ter um lado Uma ponta que segura aqui Então Tentar sempre deixar a mão No meio Da prancha Ó Caraca Ele tá pequeno Tá pequeno Que ela não tem Tá nem me levando Acho que eu preciso Não me emagrecer Hein, galera A onda Tá nem me levando Mas Que eu tava dizendo Então Vou tentar pegar Qualquer um aqui Pra ele ir mais pra baixo Pra gente fazer ali O lance da furada Mas eu tava dizendo Pra vocês Tive uma sériezinha Ó Meio balançando ali No meio Vou Espera Que eu te encare vocês Ó Foi pra ali Ó Vou pegar uma pequenininha Qualquer Mas Mas Quando vocês estão aprendendo Mais no comecinho As pessoas vão ter uma facilidade natural De fazer essa remada De fazer essa remada Com o pé de pato E aqui A mão aqui na frente E esse braço aqui vai puxando Mas quando vocês começarem a ficar aí Um nível mais acima A melhor remada pra fazer Que vai dar mais power E vai te dar mais controle Pra furar É a remada com os dois braços Que você não vai poder ficar aqui Ó Como é que tá a prancha Tô aqui remando com o pé de pato E um braço Não é como se fosse Quando eu vou remar só com o braço Eu faço isso aqui ó Pra A prancha Tá sempre dentro da água Tô remando Se você tiver remando só com o braço Ela tá aqui ó Ela não tá Não tá fora da água Então Um erro aí Que a galera tem De fazer essa remada É remar assim ó Tá errado Tá mal Porque Aqui mal tem mobilidade Não vou ter muita fração Porque eu vou tá freando também E depois pra furar Que no caso Que eu tô falando Que essa remada do braço É a mais top pra furar É Ela é mais top Porque você já vai tá Com a prancha dentro da água Então tá remando aqui Vai furar Aqui é só Tipo empurrar pra baixo A prancha né No caso O meu outro braço Seria segurando a prancha Tá segurando pra vocês Mas seria só Empurrar aqui pra Pra baixo Então É Essa remada É a melhor pra fazer E quando vocês Estiverem remando No começo Com a mão na frente Um braço puxando E o pé de pato É ter Na cabeça Que quando vir a onda Vocês vão ter que ir Mais pra frente Pra empurrar Porque se vocês Empurram a prancha Assim ó É mais difícil Então É ter essa noção De ir um pouquinho Pra frente Pra faz ela Ela entrar Tá E aqui galera É sempre Tudo que for fazer Pra empurrar a prancha Pra baixo Se eu empurro no meio É bem mais É difícil É mesmo usar a prancha Como se fosse Ai Quero não cortar Ela pra entrar É bem mais fácil Tá Que essa Coisa na mente Então Vamos Vou aqui marolar Pegar aqui pra sair E fazer Recapitula Recapitulação Pra vocês Quando eu estiver Entrando aqui De novo Já vou terminar o vídeo Porque Ou eu entrei mesmo Só pra dar esses Toques pra vocês A Katizinha Tá Vocês estão acompanhando Aqui Essa série Vocês estão sabendo Da minha missão Da minha primeira Ó Não Vamos ficar com a minha Ah não Hoje tá A minha Mesmo Vocês estão Acompanhando Galera É Essa praia Eu supei uns 4 dias atrás Eu acho E A onda Quebrava Ali ó Tipo Vindo ali A onda Ó Eu tô aqui E nem Tipo Nem Vem onda Aqui Ali nem Quebra onda Onde eu até Passei um Sufocinho Ali pra entrar Então Vamos atender Essas coisas Por isso que é bom Saber também Ler a previsão Pra organizar Os treinos E tudo Então Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo Mostrando como é Que eu leio A previsão Tem uns aplicativos Novos Que saíram Eu fiz até um vídeo Uma vez Antigo aqui Mas esse aplicativo Nem existe mais Então Eu uso outros já Se vocês quiserem Eu faço aqui Um vídeo Aqui pra Opa Vou fazer agora Que dá furada Agora Vou esperar aqui Um mondinho Pra gente Recapitular Mas Vou até botar A câmera pra baixo Pra se ligarem Ó Tô remoendo Com o braço Ó Ó Como é que tá furado Remoendo Com o caifato E se você tiver Chamando Com o caifato Vou furar Vocês viram Que eu dei Uma puxada Na prancha Porque se eu tô aqui E vou querer furar Assim é mais difícil Então ó Com o seu braço Eu vou furar Ó Vê onde Sou eu que abaixo Não é Eu que subo Pra baixar Na onda Então essa Essa mudança de chave Aí disso Vai fazer uma diferença Gigante Pra Pra vocês Até quando eu dou aula Quando a galera Pega essa manha Assim Mais uma concepção Do que é furar Faz uma diferença Gigante Porque Você consegue ter Muito mais controle E Consegue ir muito mais fundo Bom Mais um cachorro Mas deu pra fazer A missão com vocês E olha aqui galera Que é a previsão Ó Que vocês estão Conseguindo ver É Vão ter aí vários dias Bem pequenos Os dois próximos dias Também vão ser muito parecidos Que nem hoje Então eu tô Até pensando em fazer Aí um vídeo aí De treinamento em casa Os treinos que eu faço Ou Alimentação Também que é uma parada massa Então Vocês aí Tiverem Alguma Alguma Dica aí Do que eu poderia fazer Que vocês iam curtir Deixem aí nos comentários E Galera Mesmo só entrando Pra Pra Dar os toques aí Pra vocês aí Da furada Já Já dá uma Energizada Na água salgada Como eu já falei Que algumas vezes Tem esse poder A praia A areia da praia Tem Pisar o pé Botar o pé Na areia da praia Tem aí uma Vibe Animal E Eu espero que vocês tenham aí Curtido o vídeo de hoje Quem não é inscrito Eu vou chamar aqui Pra se inscrever Eu tô aqui com essa série Aqui Desses diários Vou ficar ainda Aí algumas semanas Então se você tá Curtindo aí Eu vou Ficar muito contente De te ter aqui no canal Falar que tamo junto E Amanhã eu tô de volta